Vamos lá, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e estamos no grande prêmio da Rússia, aí você me pergunta, Turco cadê o grande prêmio de Singapura, da Singapura? E eu te respondo meu querido, sumiu, eu coloquei uma musiquinha diferente nele e subi para o YouTube, aí o YouTube deu bloco no meu vídeo para não poder passar em vários países, inclusive no Brasil, e aí eu falei, bom, se não passar no Brasil vai ter exatamente duas visualizações do vídeo, eu excluí ele e ia subir de novo, quando eu ia subir de novo, o que eu percebi? Cadê o vídeo? Eu tinha apagado o arquivo original, aí eu lembrei, Turco, você poderia ter só silenciado a parte com a música, ia ser uns três minutinhos de silêncio ali, mas seria melhor do que perder todo o vídeo. Acontece. Senhores, mas pelo menos eu livrei vocês de uma apresentação patética que eu tive nesse grande prêmio, porque eu saí na quinta volta, depois de rodar duas vezes na mesma volta e bater logo em seguida. Então, meus queridos, estamos no grande prêmio da Rússia, depois de não marcar nenhum ponto em Singapura. Eu não gravei o qualifier aqui, porque eu fiz o qualifier ontem para adiantar o vídeo para hoje aqui e acabei não gravando. Vamos para a corrida já, eu estou largando na segunda posição, o Bottas está em primeiro, eu acho que o Fettel está em segundo, não sei, mas eu preciso ganhar essa corrida de qualquer jeito para poder me aproximar do Sebastian Fettel de novo, porque ele foi muito bem, eu acho que inclusive que ele venceu a corrida de Singapura, eu não lembro agora, mas ele está bastante na minha frente de novo, depois de eu ter encostado nele após o GP de Monza. Então, senhores, vamos embora. Vou ligar aqui, que eu não tinha ligado até agora, agora está ligando, acho que vocês viram até uma luzinha aparecendo ali e vamos embora então para a corrida. Grande prêmio de Singapura, deixa eu só fazer um negócio, ó, isso aqui eu consigo sincronizar essa tela com essa tela aqui, aí fica lindo para editar. Grande prêmio de Sot na Rússia, largando da segunda posição, 13 voltas, seja o que Deus quiser. Largamos. Botas já pulou na frente ali. Por que que ele está abrindo? Por que que ele está abrindo? Que estranho. Acho que é só o traçado mesmo. Errei. Vamos lá, vamos comboiando aqui até. O começo foi ok, agora fique alerta para as ameaças ao redor. Vamos ver o que dá. Eu vou diminuir o ERS aqui para rápido. Porque eu acho que o vácuo dele vai me ajudar de qualquer forma. Coloquei embaixo, vamos ver se eu consigo me manter atrás dele. Não era para ter feito isso. Eu colei muito na aproximação da curva e ele conseguiu acelerar mais rápido do que eu. Meu objetivo é manter o ERS no baixo até a hora que eu poder abrir asa. Ai. Mas ele está muito mais rápido de reta. Está meio segundo na minha frente. Muito bom. Fui bem dessa vez. Vamos ver aqui. Abre a asa. Ultrapassagem. Droga. Freio. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Tchau, tchau. Vamos manter aqui. Muita tensão, não dá pra falar muito não, desculpa aí. Tudo que eu tenho agora, hein. Eu acho que agora vai. Nossa, não me trava agora não, querido. Passei e vou tentar abrir agora. Tchau. 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 Vamos ver se ele consegue chegar em mim agora abrindo asa. Muito bom, tamo bom, tamo indo bem. Errei. Volta mais rápida. Vou ter que começar, ai, vai economizar ERS agora. Tchau. 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 Acho que eu reduzi demais ali. Tchau. 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 Estou conseguindo manter o ERS no baixo Isso é bom para caso o Bottas realmente se aproxime de mim Acho que não vai ser nessa volta porque eu estou a mais de um segundo dele Mas se ele me aproximar pelo menos eu tenho uma chance para me defender Estou abusando das zebras ali, toma cuidado O que aconteceu? Bandeira amarela? Olha o Leclerc Que chato hein Um segundo e meio na frente do Bottas Estamos chegando Na janela de parada, você vai defender os pneus duros Pneu duro? Por que eu vou de pneu duro? Que estranho Bom, vamos ver o que vai acontecer Um ponto e sete na frente Eu não consigo abrir, mas ele também não chega Então está bom Estou conseguindo economizar o ERS e ainda estou ficando na frente dele Não dá para reclamar Que estranho Tchau E aí Música Uh! Que canseira, cara! 2 segundos. É isso mesmo. Muito bom! 8 voltas de 13 e já já vai ser a hora de parar. Não entendi não porque vai ser pneu duro. Eu não mexi nada na estratégia, geralmente é pneu médio. Estranho. Perdi tempo agora. Tomar cuidado. Ele chegou bastante em mim nas últimas 3 curvas ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem combustível para cerca de 5 metros. Ok. Eu vou usar a tática do Schumacher. Agora eu vou usar todo o ERS que eu tenho para tentar fazer uma volta rápida aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais ou menos Você precisa vir para os boxes nesta volta Ok, ok Sem punição, sem nada Vambora, 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 vambora Vai! Vai! Eu não acredito nisso Eu não acredito Não sei o que aconteceu Primeiro o PC travou ali Volte a acelerar, gere algum calor neste período Nossa, que tragédia Que merda Nossa, bota a sala lá na frente Nossa, que droga, eu não sei o que aconteceu O de pneu duro ainda Ih, a Ferrari vai abrir asa aqui atrás agora Já que é para bater, vamos bater, né? Nossa, que terrível Resta duas voltas de combustível Sem condições Vamos lá O que é isso? O que é isso? Vai sobrar só a volta mais rápida como prêmio de consolação. Que droga, cara! Deixa eu ver uma volta. Essa é a última volta. Última volta da turista. O que é isso? 5 segundos atrás do Bottas. Não entendi nada dessa estratégia de usar pneu duro. Ai, ai, que tristeza. Vamos lá. Vamos lá. É. Segunda posição. Bela corrida, bela corrida. Estamos contentes com esse desempenho. Não sei quem tá contente. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo pro... Vamos ver qual foi o impacto... Pistola da vida. Pistola da vida. Pistola da vida. Não foi o resultado que o atual líder queria, mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro. Tá interessante mesmo. Seguinte. Quem você votaria como o melhor piloto do dia? Eu votaria no Lance Stroll. Ele conseguiu manter um bom ritmo e encarou... Lance Stroll? Caramba. Esse povo escolhe uns caras aleatórios, cara. Continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, a Renault... Que loucura. Com o bom desempenho desse fim de semana. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo. Essa musiquinha me irrita. Já falei mil vezes e continua sendo verdade. É o seguinte. Fettel tá em primeiro no campeonato ainda. 15 pontos à frente. Faltando 5 corridas. 4 corridas pra acabar. Dá pra chegar nele. O Bottas encostou em mim aqui duas corridas seguidas. Que ele fez muito mais pontos do que eu. Pelo menos eu fiz o pontinho ali da volta mais rápida. Mas eu queria ter vencido essa corrida, cara. Enfim. Tá 2 pontos atrás de mim só. E depois tem o Leclerc que se deu mal nessa corrida. Saindo logo ali no começo da prova. Em termos de construtores, sinceramente, não me importo. Mas estamos na frente também. É isso aí. Senhores. Fico irritado com essa corrida. Ai ai. Fiquei pistola. Nossa, tá apertando o relógio aqui. Obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo até o final. Eu vou seguir com esse campeonato aqui do F1 2019. Quero terminar ele até o lançamento do F1 2020. Pra gente poder fazer alguma live no dia do lançamento do F1 2020. E no mais, mais uma vez, obrigado pela audiência. Por ter assistido o vídeo até o final. E a gente se vê muito em breve em mais um upload aqui no canal do Turco. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.